Aquela mãe de cor-de-rosa, o teu joelho da perna esquerda e a tua coluna Sofre de joelho da perna esquerda e da sua coluna Sim pai, eu sofro, mas mesmo agora tu vai sentir Sai dela Em nome de Jesus Obrigado Senhor, levando as mãos Shalom, Sela de Lixinga, shalom, shalom Missionária Wittman, shalom, shalom Eu chamo-me Sara Alberto Chisico Venho de Sela de Neança Eu orei muito para o pai me localizar Tudo aquilo que ele falou sobre a minha cintura, sobre o meu joelho Isso é verdade Eu agradeço muito por me localizar Que eu nem paguei nada Para ele me dizer isso aí, para me libertar também Eu não paguei nada Estou agradecendo muito, mas lá para diante Vou dizer outras irmãs Que falam muitas coisas sobre este ministério A dizer assim, aqui tem cobras, aqui tem muitas coisas Enquanto aqui não tem nada É só libertação A pessoa nos liberta, pai apóstolo E depois pronto, ficamos libertos Pronto, vamos para casa Estou agradecendo a Deus Para a cura, para a libertação Por tudo que tenha feito para mim dia após dia Eu com a minha família Já estou bem, não estou sem ter nada Obrigada Quero orar por ti, jovem Quando eu olhei para ti Eu via uma coisa como se fosse Uma agulha No teu coração Sim, pai Tem um problema com teu coração Sim, sim É verdade Sim, é Jesus vai te curar Obrigado, pai E Essa coisa É um espírito de morte E Se a gente consumir por dentro Os irmãos nem tem Apeito para comer Quando come não consegue Ir até o fim Sim, sim Jesus te liberta hoje Está bem? Obrigado, pai Eu disse, ora para este irmão Para que está a ver você A fazer negócios Sim, pai Vai começar a prosperar Porque Vivia antigamente De trabalhar aqui Biscate ali Mandaram parar Biscate ali Mandaram parar Você decidiu Eu quero ter meu negócio E trabalhar Conta própria Mas tudo ficou bloqueado Deus me disse É verdade Sim, é Deus me disse para orar por ti E disse para não orar por ti Uma porta grande Vai se abrir Para negócios Deus vai dar a ti Favor Obrigado, pai Vai fazer negócio Obrigado, pai E vai se recuperar A tua saúde A partir de hoje Obrigado, pai Seja livre Vai estar resolvido Levando as mãos para os céus Obrigado, Jesus Salão, amados Meu nome sou Avelino Julião Venho de Nambane, da Machixe E a minha célula é de Machixe Eu agradeço muito O primeiro domingo de maio Pela libertação Ele quando localizou-me Chamou-me Ao levantar Sentiu-me Sentir alguma coisa A entrar no meu corpo Como sendo O Espírito Santo E detrás disso Todos os dias Todos os dias Eu sempre Orava muito E pedia sempre a Deus Que o homem de Deus Me libertasse Isso porque A doença Que eu tinha Antes que o homem de Deus Tocasse em mim É uma doença Que eu Venho a levar Há anos São quatro anos Que passam Com esta doença Mas sim Hoje O homem de Deus Conseguiu Localizar-me E libertou-me Desta doença Tudo Quando ele falou Sobre a doença Isso é verdade Eu tenho Levado Picadas No coração Na garganta O que ele Profetizou É aquilo mesmo Que eu sentia No meu corpo É o que o diabo Manifestava Mas graças a Deus Hoje dia 1 de maio É o último dia Que o homem de Deus Cancelou tudo De mim Tudo aquilo que andava Atrás de mim Assim como Nas minhas Nas minhas finanças O homem de Deus Tocou aquela parte E aquilo É verdade É o que me fez Eu hoje Chegar aqui Eu saí na sexta-feira De machista Por aqui À noite Cheguei ontem E ontem Participei no culto De sábado Dormi aqui E até agora E até agora Que estou aqui No culto Boa E passarei A seguir Jesus A Deus E também A minha vida Eu creio com fé Que vai mudar Tudo que não andava bem Vai andar bem Na minha vida O que eu não consegui Alcançar O homem de Deus Hoje Passarei a alcançar A batir Hoje Estou feliz? Estou muito feliz E apelo a todos os jovens De machista O que eu tenho a dizer A eles É Onde eu faço Mãos pescados Sempre eles Criticam E falam mal Dessa igreja E eu apelo a eles Que não possam falar O que eles falam E eu sempre tenho dito Que evitem falar O que vocês estão a falar O que é muito importante É seguir a Deus Eu apelo muito a eles Que no estúdio Devemos seguir a Deus Convido a eles Com todo amor e carinho Para seguirmos a Deus Obrigado Nunca mais trabalho espiritual Bem Eu olhei para ti mulher Eu vi Uma coisa acontecer Na vossa família Quando vocês nasceram Todas as meninas Foram dedicadas A um espírito de curandirismo E por causa desse espírito Nenhuma de vocês É feliz no lar Nenhuma de vocês É normal ir ao lar Ficar uns Dois, três anos Depois Tem que voltar O diabo quer que vocês tenham filhos Sem pais Essa maldição será quebrada Com quem você veio aqui hoje? Com a minha família Chama eles Venham Venham todos Quando eu olhei para ti Você é um grande trabalhador É isso pai Mas a tua vida está maravilhosa Quando eu olhei para ti Eu vi acordes Cordes Você tem uma vida maravilhosa Nada está andando na sua vida Nada está andando Nada está andando Inclusive eu estava a ver Um carro Toyota É isso pai E aquele carro É teu carro Meu pai Mas depois o diabo Bloqueou o motor Daquele carro É isso pai E o carro gripou É isso Tentaram reparar o carro Nada está andando É verdade pai E vocês não sabem Por que isso está acontecendo Deus me disse para orar por ti Porque você é um grande trabalhador Mas o diabo mora a tua vida Você vai ver cordas Sente peso nos ombros Sente como se você cargar saco de arreia E de pedra Mas Deus me disse Quando eu orar por ti Tu serás a luz da tua família Vai começar a prosperar Inclusive Eu vejo o irmão A viajar Para a Fica do Sul E voltar E sair de lá Para a cidade de Maputo E voltar A fazer grandes negócios Receba graça Receba graça Tem um espírito de pobreza Tudo que você pega Você perde Tem que orar por ti E tem uma coisa Andar na tua barriga Ele não sabe o que é O que é E anda com muito medo Muito medo Não tem paz Sai te la coramiche Uma quaca Em nome de Jesus Sai de viz Mamã Yesu Achusa Mundo Amu ina na munda Paui Agu na fatura Mbosa Mesela Bata Meu nome de Jesus Meu nome de Jesus Livre Meu nome de Jesus Eu liberto esta mãe Eu liberto esta mãe e a família dela De saúde São Renário Que lhe incomoda muito Jesus te liberta A partir de hoje Começará a haver prosperidade Graças a Deus Receba graça Glória Glória